Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estarmos juntos iniciando mais um Expresso Matinal. Separei notícias excelentes aqui para mantê-los informados durante o dia. Peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixe seu like e compartilhe os vídeos para levar informação a todas as pessoas de maneira clara, de maneira segura, sem fake news, tá certo? Pegue seu cafezinho aí e acompanhe com a gente que eu vou por aqui na tela para nós desenvolvermos essas notícias aí juntos, tá certo? Tá aqui ó. Novo Secretário de Cultura, Mário Frias, diz que irá auditar a aplicação de recursos da Lei Rouanet. O Secretário de Cultura, Mário Frias, afirmou que precisa entender legalmente e deve fazer uma auditoria sobre a aplicação dos recursos pela Lei de Incentivo à Cultura, conhecida por Lei Rouanet. Em entrevista a Poupa, CNN Brasil. Frias substituiu a ex-secretária Regina Duarte há uma semana. O novo secretário disse que não podem existir os barões da Lei Rouanet. Eu também acho isso importantíssimo. Eu acho sim que deve ter uma Lei de Incentivo, que isso ajuda, sim, os artistas que precisam. Agora, você ter incentivo desse tipo de lei para Cláudia Leite, para Luan Santana, para outros artistas já consagrados, famosos, que ganham rios de dinheiro, eu acho isso uma puta de uma sacanagem. Tem que se incentivar aquele artista que faz uma exposiçãozinha na rua, que tem as suas músicas e ainda não são conhecidas. Esses, sim, merecem um tipo de incentivo. Agora, esse incentivo para Ivete Sangalo, esses outros aí, eu acho isso cúmulo do absurdo. Frias ressaltou que a Lei de Incentivo à Cultura é fundamental para um país que se preocupa com a cultura, mas a cultura não é limitada ao eixo Rio-São Paulo. A cultura brasileira deve chegar a outros estados. E isso é verdade. Concordo em gênero, número e grau aí. Notícia, ó. Hoje eu estou utilizando o República de Curitiba, Renova Mídia, Conexão Política e Jornal da Cidade Online, tá certo? Juíza concede liberdade à extremista que atiou fogo em ônibus aos gritos de fora Bolsonaro. A Justiça do Distrito Federal determinou a soltura de criminoso preso em flagrante por atear fogo em ônibus em frente ao Palácio do Planalto na última quinta-feira em protesto contra Bolsonaro. O caso ocorreu em veículo que fazia percurso entre a rodoviária do plano piloto e a esplanada dos ministérios. De acordo com a Polícia Militar, o homem jogou gasolina dentro do ônibus, ainda com passageiros e depois atiou fogo. Em seguida, desceu e gritou fora Bolsonaro. O suspeito passou por audiência de custódia neste sábado. A juíza Luciana Gomes Trindade, que concedeu a liberdade provisória, citou na decisão que a conduta foi grave, mas não causou significativo abalo à ordem pública, nem evidenciou periculosidade exacerbada. Ele possui diversas condições pessoais favoráveis, como o fato de ser primário e possuir bons antecedentes. A existência de residência fixa com confirmação do endereço em audiência e trabalho ilícito, afirmou a magistrada. Pois bem, nós temos esse caso, que foi solto pela juíza Luciana Gomes Trindade, um cara que tocou fogo em um ônibus, com passageiros dentro ainda, gritando fora Bolsonaro, e não oferece periculosidade exacerbada. Não. Agora, um jornalista que faz o seu trabalho investigativo, faz denúncias, mas ele apoia o governo, esse é perigoso e tem que ficar preso. Olha o que se tornou a justiça do nosso país. Como você vai confiar na justiça desse modo? Eu não consigo confiar. Eu fico realmente abalado sabendo que esse tipo de coisa acontece. A justiça desse país não funciona. Infelizmente, não funciona. Um cara que toca fogo no ônibus, com pessoas ainda dentro, num ato político, gritando fora Bolsonaro, não é perigoso. Pessoas que estouram rojões, soltam rojões, não jogaram diretamente no prédio, estouraram no ar, próximo ao prédio da STF. São presas. Um jornalista que faz investigação e denúncias, é preso. A inversão de valores nesse país, está atingindo o seu ápice. Fica nosso repúdio, a nossa indignação com a justiça desse país. Precisa mudar. Nós precisamos de uma reforma do judiciário urgente. Seguindo na mesma toada aí, pegando carona nessa notícia, eu vou pôr outro aqui. Ministro do STF Barroso, defende fim de prisão para crimes leves, como furtos simples e drogas. Em seminário online nesta sexta-feira, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, disse ser favorável ao desencarceramento amplo em casos do que considera crime leve. Registra Fausto Macedo no Estadão. Há crimes em que o encarceramento é inevitável, como homicídio, roubo qualificado, estupro. E há uma grande quantidade de encarceramento, desde furtos simples a drogas em geral, o que é desnecessário. Isso se enfrenta com o juiz de custódia. Daquele jeito ali. Do jeito que a juíza fez. Olha, ele não oferece periculosidade. Ele pôs fogo no ônibus, mas não é perigoso. Onde nós vamos parar com isso? Já há a sensação e a certeza de impunidade nesse país. E eles querem tornar isso ainda mais palpável, mais real aqui no Brasil. Olha, não é mais crime você portar droga, você não vai ficar mais preso portando droga, você não vai ficar mais preso furtando. Ou seja, você furtar um celular, normal. A pessoa que trabalhou para comprar, dane-se. Que justiça é essa? Virou piada. O Brasil está virando piada. E quem está fazendo essa piada de mau gosto é a justiça. Weintraub volta às redes e alerta a população. Liberdade de expressão? De opinião? Já era. Neste domingo 28, o ex-ministro da educação, Abraham Weintraub, voltou a usar as redes sociais e aproveitou para falar sobre uma suposta ameaça à liberdade de expressão e religiosa no país. Liberdade de expressão? De opinião? Já era. Liberdade de circulação? De trabalhar? Esqueçam. Liberdade para podermos educar os nossos filhos? Não. Escreveu o ex-ministro. Weintraub também indagou sobre a possibilidade de o país estar perto de enfrentar o fim da liberdade religiosa. Agora, qual será a próxima etapa rumo às trevas? Fim da liberdade religiosa? Total ou apenas as que têm a Bíblia como base? Questionou. O povo está em alerta e, como diz o próprio Weintraub, nossa bandeira jamais será vermelha. E volto, faço dele, faço das palavras dele as minhas palavras. Nossa bandeira não vai ser vermelha. Jamais. Jamais. Nossa bandeira é verde e amarela. Dória libera funcionamento de bares e restaurantes na capital. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou na última sexta-feira que a capital paulista avançou para a fase 3, fase amarela, o plano de reabertura da economia durante a pandemia de Covid-19. A partir de agora, bares e restaurantes ao ar livre, salões de belezas e barbearias podem reabrir com restrições sanitárias. Os estabelecimentos poderão funcionar durante seis horas seguidas e limitação de 40% da capacidade total de clientes. O PSDBista também anunciou uma nova quarentena até 14 de julho. Pois bem, eu vou perguntar a vocês aí, espero as respostas de vocês aí nos comentários. Me deem esse feedback, por favor. O vírus morreu? Ou ele está parcialmente morto? Não há mais contaminação, né? Porque bares e restaurantes podem reabrir, fazem aglomeração no transporte público, fazendo o quê? Reduzindo o número de ônibus circulando, reduzindo o tempo entre um trem e outro do metrô, um trem e outro da CPTM. Eles reduzem a oferta de transporte público, aglomeram mais pessoas, mas o vírus pode voltar a qualquer momento. Você sabe até quando vai durar essa quarentena? Ela vai durar até a época das eleições. Quando chegaram as eleições, eles vão liberar tudo. Vão falar, olha, estamos livres do Covid. Mentira! Eles estão mentindo para vocês descaradamente. Governadores e prefeitos estão mentindo. Em sua grande maioria, estão mentindo e mentindo feio. É isso que está acontecendo nesse país. Edorgan segue condenando opositores à prisão perpétua na Turquia. Tanto lá quanto cá, acontecem prisões políticas, tá certo? O líder turco já expurgou mais de 140 mil servidores públicos e militares supostamente ligados ao golpe de 2016. 140 mil pessoas. Um tribunal de Ankara, na Turquia, condenou nesta sexta mais de 120 pessoas à prisão perpétua por suposta participação no fracassado golpe de Estado de 15 de julho de 2016. O golpe está sendo utilizado há anos pelo regime de Recep Tayyip Erdogan para promover um expurgo nas Forças Armadas. Por quê? É justamente as Forças Armadas que engarantem a democracia ou que impõem uma ditadura. Então ele está colocando nas Forças Armadas ali da Turquia apenas quem apoia o seu regime totalitário. Escrevam o que eu estou falando. Em breve, muito em breve, não haverá democracia mais na Turquia. Nenhum resquício de democracia como temos hoje. A Turquia vai se tornar uma ditadura totalitária. Desse total, 86 suspeitos foram sentenciados com pena agravada que prevê regimes mais rígidos de detenção. Entre os quais passarão a vida na prisão está o ex-coronel Erkan Okten que foi condenado a nove penas de prisão perpétua agravadas por homicídio premeditado. Erdogan acusa o clérigo exilado Fethullah Gulen que vive hoje nos Estados Unidos de ter orquestrado o golpe. Gulen, por sua vez, acusa Erdogan de ter encenado o golpe para concentrar poder em suas mãos e perseguir adversários. eu acredito mais nesse clérigo nesse clérigo aqui o Fethullah Gulen que está exilado nos Estados Unidos do que no Erdogan. O Erdogan já se mostrou mentiroso já se mostrou totalitário antidemocrático então ele já mudou a constituição para favorecer a ele porque antes não era o presidencialismo lá hoje é o presidencialismo ele tem muito mais força do que ele tinha então ele vem se mostrando sim um mentiroso cínico e que está acusando um outro que está exilado já nos Estados Unidos para mim ele forjou esse golpe simulou esse golpe para poder perseguir os seus adversários Decotelli rebate acusações de plágio e diz que revisará mestrado o MEC chama de ilações as afirmações que o ministro cometeu de que o ministro cometeu plágio estão acusando detalhe o movimento o movimento negro se cala perante isso ele nunca tinha sido é é sabe atacado desse modo até que foi indicado a ser ministro da da educação pois bem vamos aguardar o desenrolar das coisas mas o silêncio do movimento negro vendo um negro que está ocupando um cargo de ministro sendo atacado do modo como está sendo pela mídia é ensurdecedor deviam se manifestar Decotelli negou as acusações de que teria cometido plágio em sua dissertação de mestrado a controvérsia teve início quando Tomás Conte professor do INSPER afirmou que havia encontrado muitos indícios de plágio no trabalho de Decotelli em mensagem no Twitter Conte comparou a dissertação com um documento da Comissão de Valores Mobiliários o site Poder 360 também encontrou trechos idênticos a trabalhos anteriores na dissertação de Decotelli a Fundação Getúlio Vargas afirmou que vai apurar as denúncias de plágio na dissertação de mestrado do novo ministro do governo Jair Bolsonaro na nota do governo federal o MEC chama de ilações as afirmações de que o ministro cometeu plágio e diz que pode ter havido falha técnica ou metodológica então está aqui toda a nota eu não vou ler tudo porque realmente é prolongado mas fica aí o nosso repúdio ao silêncio do movimento negro que se levanta tanto para defender a bandeira do do seu movimento e quando uma pessoa atinge esse status de ministro é negro vem sendo atacado com ilações na mídia ainda que ele tenha feito e eu não estou dizendo que ele não fez nem estou dizendo que ele fez ainda que ele tenha feito até que se prove que ele fez ele é inocente pelo menos é isso que diz a lei aqui no Brasil o ônus da prova cabe a quem acusa estão acusando ele provem que ele fez tá certo fica aí o nosso repúdio também os movimentos que se dizem lutar pelas causas contra o racismo tudo tá aí estão fazendo ataques e mais ataques a ele e não vê ninguém em defesa a não ser as pessoas que apoiam o governo fica aí o nosso repúdio tá certo gente muito obrigado que Deus abençoe a todos e até amanhã se Deus quiser estaremos juntos novamente aqui que Deus abençoe a todos